Olá, essa é a unidade do Tucurubi, sejam bem-vindos. Oiê, eu sou a Ju, sou assistente aqui da unidade. Toda vez que vocês vierem aqui, quem vai atender vocês sou eu. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Thais, eu sou a quiropratista e vou avaliar e começar a cuidar da coluna de vocês. Essa aqui é a nossa recepção, então toda vez que vocês vierem, vocês vão passar com a Ju, fazer o preenchimento de uma ficha e ficar me aguardando aqui. Caso vocês queiram um cafezinho ou uma água, estamos aqui no nosso cantinho do café. Também temos a nossa televisão com algumas informações sobre quiropraxia. Não esqueça de seguir a gente no YouTube. Vamos lá conhecer onde acontece a magia da coluna ajustada. Aqui que acontece todo o processo de a gente ter uma coluna de fato ajustada. Caso você queira vir acompanhado, temos aqui o local para o seu acompanhante também estar aqui. Temos a nossa coluna para explicar todo o seu processo, os quadrinhos para você entender o que está acontecendo na sua coluna, na verdade. Temos aqui também uma segunda salinha. Nas duas salas temos equipamentos para cuidar da sua coluna da forma necessária. Então a gente consegue atender desde uma criança até um idoso com um problema de osteoporose, por exemplo. A gente está localizado na Avenida Nova Cantareira, no número 1207. Se você conhece alguém aqui na ZN, manda esse vídeo para essa pessoa para ela vir cuidar da coluna aqui com a gente. Até mais!